Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou saborear tio. É, exatamente. Eu tô falando de saborear porque esse quadrinho, ele pode despertar o seu apetite. O sabor do crime. Essa série já tá nesse terceiro volume e eu tive a oportunidade de ler o 1 no digital, que a editora de V disponibilizou, e agora o 2. Eu peguei pra ler e vou te falar, o 2 não, o 3, né? É muito louco, é muita loucura o que acontece nessa HQ. Tio é um lançamento com roteiro de John Lehmann e desenhos de Bob Gilroy. Essa HQ já chega então nesse terceiro volume pela Devir. Esse volume ele é um pouco mais parrudo porque segue aquela linha do 2 em 1, então ele tem 304 páginas. E capa a cartão com o preço de capa ali gerando em torno de 105, 106 reais. Se você já leu os demais volumes, você vai saber que trata-se de um HQ onde o protagonista se chama Tony Till. Um policial que tem a sua capacidade, a sua superabilidade de ser um cibopata. O que é o cibopata? Ele é um cara que tudo aquilo que ele come, ele consegue absorver muito mais do que os nutrientes, que é uma pessoa normal, né? Ele come um pedaço de carne, ele sabe como a vaca morreu, como ela foi criada, como eram as circunstâncias. Então, nesse avançar da história, nesse volume 3, a gente vê o detetive Tony Till caindo em desgraça e sendo transferido da sua unidade de investigação para um outro departamento de polícia, onde ele vai cuidar de crimes de trânsito. Acontece que, nesse novo departamento, ele é muito bem recebido e muda totalmente a dinâmica de trabalho dele. Então, a história, na primeira metade do quadrinho, vai mostrar um pouco desse do Tony, lidando com esse novo cenário, onde os colegas de trabalho gostam dele, onde ele é tratado como um herói. E, ao mesmo tempo, vai mostrar os antigos colegas dele, lidando com a ausência e com os novos desafios de estarem tendo que investigar crimes sem a ajuda do saibopata que eles tinham na equipe. Acontece que, no meio de tudo isso, a filha dele desaparece e rola o surgimento de um personagem que também tem uma habilidade bastante esquisita. Ele é capaz de esculpir qualquer coisa em chocolate. Esse cara é o Herschel Brown e ele representa um risco para a sociedade, porque, quando a gente fala de qualquer coisa, vai desde uma moto a uma arma, a uma bomba nuclear, e ele só precisa de uma quantidade grande de chocolate para esculpir qualquer coisa. É desse tipo de piração que a gente está falando de um dos quadrinhos mais inventivos. Por quê? Porque os poderes dos personagens são apenas coadjuvantes em tramas que vão acontecendo em diversas frentes, em diversas direções, e você vai sendo bombardeado por informação o tempo todo. Um dos antagonistas, para não dizer vilões aqui, ele é um cara psicótico pela vida sexual de atletas do futebol, e ele sequestra o Tony para fazer com que ele descubra como é a vida sexual desses caras. Por quê? Não vou te contar para não dar spoiler. É como eu disse, é uma HQ extremamente inventiva. Na segunda metade da HQ, a gente tem uma mudança brusca na narrativa, onde o Tony deixa de ser o protagonista e passa a ser um coadjuvante, porque ele não está em condições de combater o crime. E aí entra em cena a irmã dele, que é doideira pura. E é daí que sai o subtítulo Bolinho Espacial, dessa segunda parte do Encadernado. Eu fico extremamente satisfeito com essa leitura, porque ela, ao mesmo tempo que brinca com muita coisa do gibi de super-herói, traz uma dinâmica que eu acho que está muito próximo do anime, do mangá de criaturas fantásticas, de animais bizarros, de situações completamente inesperadas. Então, tio, entra naquela categoria de quadrinhos que caiu na minha mão do começo, do final para o começo. Eu estou lendo o último volume, li o do meio, e vou atrás de comprar o primeiro para ter a série completa e ter essa experiência de me aprofundar nesse mundo, que foi um mundo onde rolou uma pandemia. Essa pandemia matou todas as aves e as pessoas são proibidas até de comer carne. Enfim, eu quero voltar para ler a origem de tudo o que aconteceu antes, porque provavelmente vai enriquecer ainda mais a minha percepção com a leitura desse volume 3, que já eu achei muito bacana. Acho que quando eu ler o resto da história, eu vou gostar mais ainda. Ah, importante dizer que esse volume de tio, ele reúne Major League Tio, que é o primeiro arco da parte 3 aqui, depois Bolinho Espacial, que é o segundo arco da série, que são sequências diretas, e um especial que é Agente Secreto Pojo. Acho que essa edição, ela é uma edição que, apesar de ser já avançada na série, ela me permitiu descobrir esse universo e refletir sobre isso, de ler quadrinhos que estão completamente fora do nosso radar, de algumas editoras. Então, no caso da Devi, por exemplo, tem um catálogo aí com bastante coisa interessante, que às vezes a gente deixa passar despercebido, porque a gente está muito focado em outros tipos de quadrinhos, ou num tipo específico de quadrinhos, né? Desenhos diferentes, que geram uma sensação de estranheza no começo, mas depois você se acostuma e percebe que tudo é uma grande fábula moderna, com todas as idas e vindas que um quadrinho divertido tem direito. Esse foi o Poptopia de hoje, se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de Bi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima!